A gente muda de assunto agora para falar de cursos profissionalizantes, gente, porque a Secretaria de Assistência Social aqui de Três Lagoas está oferecendo diversos cursos profissionalizantes, mas a falta de interesse da população chama a atenção. Aqui no Residencial Orestinho, no bairro Novo Oeste 2, o curso em andamento é para manicure, pedicure e designer de sobrancelha. O curso ocorre através do Centro de Referência da Assistência Social, Crasana Maria Moreira. Na tentativa de alcançar o número maior de pessoas e incentivar a participação nos cursos, a Secretaria de Assistência Social resolveu levar as oportunidades para os bairros, como explica a secretária da pasta, Vera Helena. Nós estamos aqui agora iniciando essa semana o curso de manicure, pedicure e design de sobrancelha. Então são duas turmas que estão tendo aqui. E a carga horária é de 60 horas, então ela vai concluir no final de novembro e é todas as tardes, que é o horário que fica melhor para elas. Então é assim, como que nós estamos fazendo, Ana? Cada, eu falo para as pessoas, quem tiver interesse, para realmente se qualificar, para participar, é importante a gente incentivar os jovens, as mulheres, os homens, as pessoas da nossa cidade, para a gente aprender. Eu falo que tudo o que a gente aprende, você é você que aprende para o resto da vida, ninguém mais, nunca mais tira de você. E a gente só acrescenta no currículo, na formação, na geração de renda, enfim, só benefício. E aí nós estamos fazendo, a gente pede para as pessoas irem nos CRAs, nós temos seis CRAs aqui na cidade, e deixar o nome, endereço, telefone. Ó, quando abrir uma turma de cabeleireiro, uma turma de culinária, de tal curso, me avisa que eu tenho interesse. Para mim fica melhor, matutino, vespertino, noturno. Nós temos cursos de todos os tipos, matutino, vespertino, noturno. Só depende da demanda. A gente precisa ter pessoas para fazer uma turma, né, mínimo, porque senão também a gente não consegue estar atendendo. Em Três Lagoas, existem muitas oportunidades de curso de qualificação profissional. A Secretaria de Assistência Social, por exemplo, tem oferecido várias vagas. Entretanto, muitas pessoas que começam a fazer os cursos, acabam desistindo, não concluindo até o final. A grande dificuldade nossa, infelizmente, é essa. Que poucas pessoas, muitos, né, reclamam, falam. Ah, a Prefeitura ou o Poder Público não disponibiliza curso para nós, a gente precisa de curso, de qualificar. Quando a gente oferta, né, e faz esses cursos, está disponível, muitas pessoas não participam. E aí a gente tem essa dificuldade, né, de formar a turma, de a gente juntar o mínimo possível de pessoas para fazer, concluir esses cursos. E aí, como foi aqui, para você ter uma ideia, aqui nós conseguimos 11 se inscreveram, fizeram inscrição, mas só vieram e estão aqui realmente fazendo o curso 5. Mas nós não desistimos, não. Se tiver uma pessoa, duas, nós vamos fazer. A jovem Ana Beatriz é uma das participantes do curso de manicure e pedicure e contou o porquê decidiu participar. Então, eu fiquei sabendo pela minha mãe, ela falou assim, Ana, está tendo curso lá no Crais, vai, vai lá. Me interessei, vim, me inscrevi e eu pretendo fazer o curso para ter mais, aprender, ter adquirimento de conhecimento. E eu acho que isso é bom, é bom você aprender coisas novas e eu nunca tinha feito isso na minha vida. Então, acho que isso para mim é novo e eu gosto de coisas novas. Ana Beatriz pretende empreender e ter o próprio salão. Eu pretendo sim fazer um salão com a ajuda da minha mãe, ela sempre me incentivou, sempre esteve ali por mim. E sim, eu pretendo sim abrir um salão para mim. Esse é o começo? É o começo. A secretária de assistência social destaca que tem pessoas que aproveitam as oportunidades e conseguem abrir o próprio negócio. Nós temos assim, o ano passado, quando foi no final do ano, nós fizemos a entrega das certificações, né? Fui lá, tendo um evento lá no Crais, Coração de Mãe. Foi a coisa mais linda do mundo, porque é de ver, e até vou estar passando para vocês, né? Pessoas que fizeram os cursos, concluíram, e lá o depoimento deles, né? Emocionante, assim, de falar o que transformou. Muitos, assim, abriram o salãozinho, eles tiveram uns que, ah, eu era pedreiro e hoje eu tenho minha barbearia, estou bem melhor, tal. O que aquilo acrescentou, melhorou na vida dele, né? Dela também, teve uma outra que também fez lá um depoimento emocionante. Então, nós temos, assim, várias situações de superação, de melhoria. Só tem benefício.